Música Vamos que vamos Bora lá então Vamos que vamos Vem que vem Ah, olha o nosso chão lá como tá Cheio de gatinha pra sambar E o povo na palma da mão Na palma da mão É, batuco pra você dizer no pé Tem samba pra elite pra ralé E o povo na palma da mão Canta são prazer Ah, olha o nosso samba como tá Cheio de gatinha pra sambar E o povo na palma da mão Na palma da mão É, batuco pra você dizer no pé Tem samba pra elite pra ralé E o povo na palma da mão Atenção mulheres E a mulherada vai descendo até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Provocando pra não ver Rapaziada, tá na impregação Tendo uma noção Estar no coração Só na azaração Tá gostosinho E a mulherada vai descendo até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Provocando pra valer Rapaziada toda na empolgação Aprendendo uma noção Disparo o coração Tô na azaração Queremos se envolver Quem tá solteiro dá um grito Quem quer beijar na boca dá um grito Quem não pegou ninguém dá um grito Valendo essa samba pra montar Cheio de gatinha pra sambar E o povo na palma da mão É, tá tudo pra você dizendo o pé Tem samba pra ele de parralé E o povo na palma da mão Atenção mulheres no Brasil A mulherada vai descendo até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Provocando pra valer Rapaziada toda na empolgação Tendo uma noção Esparo o coração Tendo uma na azaração Querendo se envolver Quem tá solteiro dá um grito Quem quer beijar na boca dá um grito Quem não pegou ninguém dá um grito Tá batendo a palma da mão que tá bonito Quem tá solteiro dá um grito Quem quer beijar na boca dá um grito Quem não pegou ninguém dá um grito Fazer todo mundo gritar agora, hein? Quem tá solteiro dá um grito Quem quer beijar na boca dá um grito Quem não pegou ninguém dá um grito Bate na palma da mão que tá bonito Quem tá solteiro dá um grito Quem quer beijar na boca dá um grito Quem não pegou ninguém dá um grito Bate na palma da mão Machuca, moleque São pra ser no show livre, meu querido Tá bom de açúcar? Tá solteiro dá um grito Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Bagote, futebol e batucada Tamo junto na quebrada Olha a gente é isso aí E vem que vem, vem que vem Pra frente e pra trás